Música Cerca de 1.400 trabalhos foram expostos na apresentação de pôsteres do Conep. As produções abordaram as nove áreas do conhecimento. Andréia Carvalho, do IEF Sertão Pernambucano, trouxe o projeto Meninas Digitais do Sertão, que incentiva o empoderamento feminino desde o ensino fundamental. Eu vejo que se tivesse o maior incentivo para essas meninas, que elas se sentissem empoderadas para participar daqueles que elas querem, que elas podem, elas conseguiriam se desenvolver, se destacar. Então, a partir desses pensamentos, dessa visão, eu podia me aprofundar ainda mais no planejamento e no estudo do meu projeto e conseguir levar esse tipo de pensamento para as meninas. Então, a partir disso, nós realizávamos intervenções para levar a inclusão digital e a consciência digital também para que elas pudessem aproveitar do mundo digital. No Instituto Federal do Amapá, um aplicativo está facilitando o ensino de geometria molecular, ligações e hibridização. Os estudantes de licenciatura em Química estão envolvidos no projeto que visualiza moléculas em realidade aumentada. Eles conseguem compreender melhor o que é uma ligação química, como é que a matéria é constituída a partir das ligações químicas de sua estrutura. Uma parceria entre o Instituto e a Universidade Federal do Amazonas desenvolveu o projeto que usa produtos da região como facilitadores do ensino. Apresentar isso de forma lúdica para os nossos alunos e trabalhar de forma paradidática, onde o ensino tradicional da química foi substituído por esses elementos do conhecimento tradicional e também dos elementos amazônicos, que é de conhecimento de todo o Brasil hoje. É importante os alunos estarem apresentando o resultado do trabalho deles na forma de pôster, porque, embora seja uma apresentação resumida do trabalho que eles fizeram, dá para se ter uma noção tanto do que está sendo pesquisado, do que está sendo trabalhado, do que está sendo conduzido pelos alunos, pelo aprendizado dos alunos, porque é uma pesquisa importante não só pelo resultado que ela traz, mas também o conhecimento que o aluno adquire, conhecimento crítico, se ele analisa os dados que estão sendo obtidos, como aquilo foi obtido, a conversa que ele tem com o seu orientador. Então, isso agrega ao estudante um conhecimento que ele pode levar para outros trabalhos, é um aprendizado para a vida toda, não só para esse momento. Legenda Adriana Zanotto